da letrinha B, ok? A professora já deixou a letrinha B coloridinha. Agora eu vou usar a canetinha para fazer o contorno. Prestem atenção, ó. A gente tem que fazer primeiro o tracinho da letra B, reto, reto, reto. Tira a canetinha do papel. A letra B tem duas barriguinhas. Então, primeiro a gente vai fazer a barriguinha de cima. Pronto. E depois a gente vai fazer a barriguinha de baixo. Bem fácil, né? Vamos fazer de novo, ó. Desce, tira a caneta do papel, faz uma barriguinha, duas barriguinhas. E está pronta a nossa letra B. Aqui nesse quadro, do lado, vocês vão fazer com o lápis de escrever. E vão usar a borracha se vocês errarem, tá bom? Faz o risquinho, faz a barriguinha e a outra barriguinha. Na outra aula nós vamos treinar mais, ok? Agora, vamos ver se vocês lembram as figuras que a professora falou no começo. Temos aqui uma bola, flor, bexiga, cachorro, borboleta, bala e a boneca. E a gente vai pintar somente as figuras que começam com a letra B, ok? Então, vamos lá. Bola. Ó o sonzinho. Bó. Bó, bola. Começa com a letra B. Eu vou circular aqui, mas eu quero que vocês pintem bem bonitinho em casa. Vamos lá, ó. Flor. Tem o som de Bó, de B? Não, né? Então, a gente não vai pintar a flor. Deixa a flor em branco. Vamos lá. Borboleta. Olha o som. Bó, igual bola. Então, a gente vai pintar a borboleta também. Bala. Vamos pintar a bala. Olha o som da letrinha B. E bexiga. Também vamos pintar. E também a boneca. Então, vai ficar sem pintar somente o cachorro e a flor. Bem simples, né? Façam a atividade, caprichem bem coloridinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha. Um beijo. Tô com muita saudade. E até mais. Tô com muita saudade. Obrigado.